Salve, salve galera, vamos aí dar continuidade a nossa quarta aula de artes circense, certo? Mais uma sequencinha aí de cambalhotas, ok? Então vamos lá, vou tentar ser o mais breve possível para que vocês possam entender com bastante objetividade, tá? Tá? Lembrando que na aula anterior a gente fez aquele vai e volta, né? De ir de costa e voltar de frente, certo? Agora a gente vai fazer uma sequência diferente, vai começar de frente, vai virar o corpinho e de frente de novo virar e de frente, certo? Vai fazer isso três vezes, ok? Mas ó, vai ser a cambalhota com o pulinho, ok? Então vamos lá. A pose circense, três, dois, um, virou, levantou e girou, aí para virar a próxima, certo? Levantou e girou, levantou e girou, ok? Vamos lá então, vai ser três vezes, certo? Espero que vocês aí entendam certinho. Vamos lá. Parou na pose. Três, dois, um, um, girou, dois, girou, três, parou, um, ok? Então é isso. Essa é a nossa sequência de cambalhotas, tá? De frente. Lembrando que vocês sempre têm que começar assim com o pulinho. Feito aqui, girou, pulinho. Feito aqui, a última, girou, pulinho. Finalizou. Pose circense, ok? Essa foi a nossa quarta aula de hoje, tá? Até uma ótima aula aí a todos.